Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classify Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Celta Super 1.0 8 válvulas flex Veículo do ano de 2006 Para-choques na cor Farage milha Rodas de liga leve Aero 15 Perfil do pneu 19550 Carro tá muito bem conservado, possui manual e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Possui vidros elétricos Travas elétricas Pedelheiras esportivas Os bancos traseiros possuem encosto de cabeça Veículo com ar quente Ar condicionado Veículo ideal pra quem busca economia Um veículo com excelente relação em custo-benefício Essa versão conta com brake light, engate. Só lembrando que todos os nossos veículos passam pelo laudo de vistoria cautelar. Segurante você está comprando um veículo de qualidade, isento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação. Está aí o Celta Super, só aqui na Classific Carros. Nosso adereço é Rua Carolina Florencia, número 410. Nossa loja é Classific Carros, nosso site é vocedecarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665. Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Acertamos ser usado na troca. Vem pra loja, vem!